E aí galera do canal, tamo aí indo pra mais um dia de trabalho Graças a Deus E aí eu fico vendo aí o pessoal querendo vir pra cá E aí tem muita gente que fala pra não vir Tipo assim, eu e eles já falei pra não vir porque A pandemia, tipo assim, tá deixando muitos postos de trabalho Na verdade vazios Porque muitas pessoas deixaram de reformar sua casa De pintar Porque a renda diminuiu um pouco Porque as empresas estão produzindo pouco Enfim Você tá tendo um déficit comercial em todas as áreas Mas você pode arriscar E eu acredito que Você deveria vir Porque o que acontece Tem um avião passando aqui em cima Deve ser algum brazo que tá chegando Não é o FedEx Opa, sorry Desculpa pelo nosso problema técnico aqui Eu vou ajeitar o telefone aqui Pra vocês verem melhor Aqui eu estou na cidade de Everett É a cidade que tem mais concentração de brasileiro É uma das cidades que tem mais concentração de brasileiro Aqui em Boston Eu acho que é aqui em Everett Maldem Framingham Marlboro E tem outras cidades e tal E aí Você que quer vir pra cá Para conseguir o seu visto Você tem grandes possibilidades Talvez você não saiba Você deve montar um processo E eu acredito que você Pode ter grandes chances Com um processo bem montado Para estar vindo pra cá E Até Você pode até conseguir o seu green card Se você vem com o visto estudante Tem vários outros vistos Que você pode pesquisar Se você for profissional Especível de alguma área Enfim Essa questão dos vistos Especíveis Que conseguem green card Eu tenho que mandar em outro vídeo Mas aí Eu queria falar Que você não desista E também eu vejo Tem pessoa que está aqui Que desiste Não desiste do seu sonho Porque Eu acho que a pessoa que desiste Do sonho dela É uma pessoa que Como eu posso dizer É uma pessoa que desiste Do sonho dela Seria uma coisa bem triste Você desistir do seu sonho Claro que você vai sonhar De acordo com o seu Com voo Você não vai voar mais alto Do que É permitido Porque a queda pode ser grande Mas enfim Eu costumo querer Dar uns voos bem altos Então É No vídeo Na descrição Eu deixo o contato Para quem tem interesse Lá A gente tem uma Um escritório Que Que Concede os vistos E aí Quem tiver interesse A gente tem que entrar em contato Enfim Vamos trabalhar Graças a Deus A gente está trabalhando Nessa pandemia A gente não parou Tem muitos Graças a Deus Eu trabalho na construção E Porque eu cheguei Eu cheguei aqui Vai fazer Dois anos de abuso Que eu cheguei aqui E aí Eu Já faço bastante coisa Na construção Eu cheguei aqui Eu não tinha experiência Nenhuma Porque no Brasil Eu trabalhava em outra área E aqui Agora Eu trabalho na construção Então Eu posso dizer Que eu sou profissional Na pintura Que eu tenho mais experiência Mas a gente faz Outros Trabalhos Dentro da casa Que Nenhuma Às vezes eu vou mostrar Como que são As casas aqui Por dentro O processo de construção E No mais Para quem quer vir para cá Você Com o ator de seu sonho E venha Se eu Se você precisa de ajuda De alguma dúvida Entre em contato Deixe seu comentário E curta Se inscreva no nosso canal Que eu vou tentar Produzir vídeos aí Semanais Ou diários E é isso aí galera Tamo junto E vamos aí Para mais um dia de trabalho Valeu E aí E aí E aí